Mô! Arthur! Cadê você, vida? Boninho? Não tem como chorar Arthur aí, por favor. Fala que eu tô chamando. Eu fui trazer as coisas da dieta dele. Trouxe um suco detox. Trouxe as bananas dele. Ai, amor! Trouxe suas bananas, ó. De cozinhar. Bananas da terra. Que é fitness. É saudável. Pão não, Arthur. Não come pão. Já pode não comer pão, vida. Vai estragar meu projeto. Ai. Eu já falei. Até ponta pode me dar. Pode me dar até corno. Mas não come pão. Pão. Ai, que... Menina, bom dia, gente. Vontade de cair numa penca dessa, mulher. Vontade que eu tô. Olha que pencuna boa, minha gente. É até alisar. Ai, pra não perder o costume. Olha que delicinha. E tá tocando minha música na hora. Aí, eu vou julgar Natália? Eu vou tá julgando Natália? Por tá solando por Márcio? Eu vou julgar? Eu aqui, a de cá, julgar ela? Julgo não, amor. Eu não vou porque eu também faria o mesmo que eu sou louca. Porque eu sou... Eu vou julgar a mulher, minha gente. Porque... Ô, minha gente. O cara quase beija ela na piscina mais cedo, menina. E de noite tava se chupando com a outra. Eu ia ficar em estado pior. Ah, meu amor. As outras tão ali consolando ela e tal. Mas fazia a mesma coisa. Chorava assim. Porque a gente sabe que macho não vale nada. Mas a gente quer tá aí de cima que a gente gosta. Eu julgar ela? Não julgo não, meu amor. Oh, minha filha. Homem. É uma desgraça. Ainda bem que eu vi, sabe o quê? Bicha. Na próxima encarnação, cara, eu vi triste. Três vezes bicha. Ô. Obrigado, senhor. Muitas vezes alicaram já sentindo desse jeito, minha gente. E o pirata, o maço, falou que não ia ficar com ninguém na casa. Quando é de noite a caixa... Oh. Lepo. Minha menina na lá daquela outra que eu esqueci o nome. Ai, eu ficava nervosa do mesmo jeito. Eu tinha quebrado. Eu tinha feito a mesma coisa. Eu não vou julgar ela, não. Não julgo, meu amor. Caralho de maço. Eu não julgo, não. Eu faço corrupião, viu? Que eu sou doida. Eu fico com ciúme. Só me dar um oi pro homem. Eu não sei do cara comigo. Se eu vejo ela, com ciúme. Eu fico. Eu sou ciumento. Eu sou psicopata. Eu sou discorpião. Eu sou psicopata. Todo mundo sabe disso. Eu já falei que eu sou psicopata por homem. Eu já disse. Eu te amo pro homem. Que eu nunca tinha visto. Ele só me conheci pelo Instagram. Na hora ele falou assim. Tu tá doido. Tu nunca me viu pessoalmente. Eu postei até o print daquele ali. Foi real. Eu fiquei louco. Alucinado pelo macho, minha gente. Nunca tinha visto na vida. Imagina. Olha. Quase beija. De língua. Ficou assim, ó. Na piscina, ó. Minha filha. Homem é uma desgrama, viu? Homem é uma desgrama. Me diga aí. Quantas vocês já viram nesses Big Brother? Perder prêmio. Perder a gotadura por causa de macho. Homem tem o poder do satanás, minha filha. Homem é uma coisa do cão. O quê? O homem? O macho? Eu só gosto de macho porque é bom sentar nele. Mas assim, tirando isso, meu amor. A mulher ficou desnorteada, minha gente. Homem é uma filha. Homem. De cá. Vai e pergunta a vocês. Quem é vocês? Pra julgar essa mulher, essa menina, essa garota por causa de homem? Quem é vocês? Que eu sei que é do outro lado. Você também? Já fez isso por causa de macho? O macho que tu gostava, que tu ficou emocionado. Ela ficou emocionada, gente. Ela se emocionou. É crime. Não é. Fega. Eu vi que o povo joga direto com o negócio. E essas coisas... Eu me meto. Eu fico assim. Porque eu me vejo no lugar dela. Eu me coloco no lugar dela, gente. Eu me entro no lugar. Porque uma garra daquela... Sabe que eu ia ser cancelado nesse Big Brother? Eu ia ser cancelado. Sabe por quê? Porque tem muito homem gostoso. E eu ia ficar dando em cima de todos os homens. E hétero. E eu sou o cão a fazer isso, viu? Que tem uns que gostam, né? A gente não sabe. Mas tem outros que não. E aí eu ia ficar dando em cima. E o povo vai aqui. Olha Ney. Tá servindo esses machos. Bora tirar ela. Ih, é que eu sou louco. Minha boca chega salivou aqui. Cheia d'água. Eu ia dar isso. Ô meu amor. O Paulo ia ficar nervoso. Que pau lá. Vem Maria. Agora ele tá assinado. Eu só olho pra esse menino. Não é nem essas coca-cola todas. O mal é esse. Realmente. Que ele também não é nem essas coca-cola. Douglas. Ah, Douglas eu ficava nervoso. Só que Douglas é casado, né? O babado tá aí. De me importar, não. Mas em rede nacional aí eu já... Vou ter o censo. Não, vou não. Mas aí eu achei cancelado, minha gente. Eu ia dar esses homens. Tudinha desse Big Brother. Quase tudo assim. E outra. Se fosse educado comigo, meu amor. Já foi. É emocionado.